. Para! Cuidado. Se essa aranha te mordesse, você ficava lumpur. Paralizado, feito pedra por dois dias. Como você se chama? Labalaba Batu, Aranha Pedra. Posso ter descoberto um valioso não anestésico para o Exo Hall. Não, não, não. Esquece-a. Será de quem vai pagar mais. Vamos lá, levantar o acampamento. Temos que chegar ao barco. Calcem e vamos.